Mas não é, gente. Fala mais aí. Mais fechado que bunda de boneco. Aí eu imaginei a bunda da bunda. Não tem rasgo na bunda de boneco, já viu? É só as bandinhas, mas o corte não tem. Fechadinho, lacradinho. Lavar só as partes perecíveis. Banho sinuca. Banho sinuca, duas bolas com o taco. As bolas com o taco. Qual mais que tem? A gente tem várias. Cara, não é, não. Boneca também tem mais parado que o olho de boneca. Não mexe de jeito nenhum. Tem várias. Vai, fala. Ele tá pensando. Tinha um na panela. É muito bom, que eu gosto muito. Nossa, você tá mais engraxado que telefone de pastelaria. Todo o... O telefone de pastelaria, chega a pingar. Ai. Eu tenho uma de uma amiga minha. Qual que é? Boa, é McDonald's. A gente sabe que faz mal, mas a gente gosta. Mais por fora que cotovelo de caminhoneiro. Mas por fora que cotovelo de caminhoneiro. É muito bom. Mas por fora que tem mais... Tem mais...